Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Parou. 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 E eles, não conseguem, que isso foi o cor, não tem que vergonha. Uma incapacitada, lhe dispalha de eu, não dá pra rua, lhe vai ter que ser tudo, lhe vai ter que ser tudo, valeu, lhe vai ter que ser tudo, lhe vai ter que ser real, lhe vai ter que ser tudo, que não há cheiro, mas eu não posso, mas eu não há tudo, que é isso, o que é isso? largely do primeiro peixe do bairro, Páliz, nós fichamos de novo. Você vai derrubar um sanguíno. Você vai derrubar um estígio mato. Você vai da Sewtán. Você vai derrubar um estes que por dentro dessa vez! Páliz! 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 Palais, 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 amém, palais Martean, palais, 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 il tem de la força, a celui qui é fasciné, e o marcarimé, de servir, fiton, palais no fracan, palais no gentil, des élus fiton, en defaillance, des sacos de sang, c'est fasciné, c'est là, palais, 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 pal ALELUIA! 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 O nome é Jesus! Leve-me um frio, aleluia! 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 Leve-me um salie. Lise bom, sio. Lise mecte. Lise ba chanje. Comunitēr altērē. Lise bon yir sa o pras! Ba bēc rīne! Ba bēc rēne! ... ... Me tem mulher na placa Ah, ele! Ter bateu o cão duende Me tem mulher na placa Ter bateu o pão que se dê Me tem mulher na placa Ai, 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 ai Ter bateu o pão que se dê Me tem mulher na placa Se bateu que a gente ali, ó Eu estou em comido essa classe Para mim, eu tenho uma doceira que é de mídia Eu tenho uma doceira que é preté Eu estou em comido essa classe Eu tenho uma doceira que é de mídia Eu estou em comido essa classe Oi! Aê no! E aqui se fim Aê-lo 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 Quer o velho, quer o meu primo Quer o teu ciclista que matem Que não vai ir a mil matem Que não vai ir a mil matem Ei Você que faz o seu mundo Chega a sua vida Na sua peça Não espira 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 E vai ir a batalha Na sua nua Visto vire E vai ir a batalha Na sua nua Visto vire E vai ir a batalha Visto vire Vivo 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 Boa, gente! Boa, gente! Aleluia! E essa Chesina Não esqueça a lei Cheguei a nossa camisa de prato E detraveçou uma canhola Para não atuaver nela Você não falou que o outro Mas eu não vou olhar o pé 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 E a séchê-tão da nossa senha, e lua a séchê-tão e galique. Paralhô! E a séchê-tão, e nos apelou-vou-vou. E a séchê-tão, e se bat-vá, e se trompe. Sonam puissão Sonam puissão Sonam puissão Sonam puissão Le don de Jésus Sonam puissão Aqui é só para a matéria Jésus sonam puissão Sonam puissão Conjente lhe de clareza matéria Sonam puissão Le don de Jésus sonam puissão Sonam puissão Le don de Jésus sonam puissão Le don de Jésus sonam puissão Ai 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 Le don de Jésus sonam puissão Sonam puissão Sonam puissão Le don de Jésus sonam puissão Sonam puissão Sonam puissão Le don de Jésus sonam puissão Adoração sonam puissão Sonho, rita! Sonho, rita! Ei! Sonho, rita! 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 Ei! Sonora, puísa, ae Oh, yes! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Sous-mai mon être, sois-en Yoa, sois-en Yoa, je suis largue, je suis largue. Sous-mai mon être, sois-en Yoa, je suis largue, je suis largue, je suis largue. Reça o Deus, reça o Deus, reça o Deus. Pois somos que é, pois somos que é, que nome da minha filha, reça o Deus, reça o Deus, reça o Deus. Reça o Deus, 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 reça o Deus. Mas como se é, se é, se é, se é, se é, se é, camina pra dentro deótamos da bebe, peça o bebe, peça o bebe, peça o bebe, Jesus peça, E aqui nós pensamos, é só mulher, é só mulher, é só mulher, é só mulher. E aqui nós pensamos, é só mulher, 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 é Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pensa, mensa o diabo, Jesus, espera s'amudir Pensa, mensa o diabo, Jesus, olha só voosköntes Que o Lorda me, o Lorde nos causa o diabo Fez-me o Brasil. Fez-me o Brasil. Fez-me o Brasil. Nós somos fieles. Nós somos fieles. Quem não flameru, quem não flamer? Essa mulher é uma mulher, você vê essa mulher. A Xe Não Play, meh. A Xe Não Play. A Xe Não Play, meh. A Xe Não Play, meh. A Xe Não Play. Muita música Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Humain doê Mãe doê Mãe doê Divê-l'o Humain doê Mãe doê Lá virgê Divê-l'o Humain doê Divê-l'o Humain doê Maravilhoso A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E na vida eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E na vida eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei... Eu também a vi Eu também a vi Eu também a vi A vi A vi A vi A vi Amém. 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 Que não é o que não vai com esse rapal. Se pode o amante não se quer, na lá de um carro. E tu tá mandando a mão pra pão e a sua vez tá pra você. Pra melhor lugar então, se eu for amante não é necessário ver o que. Pra melhor que o amante não. Amém. Amém. Amém, vere. Amém, vere muito. Você pode se derrubando pode, silma ai. Você podre se derrubando pode, silma ai. Amém porquê eles? Marinho por queira na muçadra divina kann? voce negre voce negre devem ter que voltar já tem tempo que regar voce meu voce tel Sergey voce porta em um oh e onde é Amém. 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 E ele disse, que fazer para ela? Mas ela não tem filhos e seu marido é feio. E ele disse, apela. E ele se apresenta à porta de 16. E ele disse, a essa mesma hora, l'anê próxima. E ele disse, não, meu filho, o homem de Deus, não tem filhos e seu marido. Ele disse, não, meu filho, não tem filhos e seu marido. Ok. E o servidor l'emporta e l'emporta e l'emporta e l'emporta e l'emporta e l'emporta e a sua mãe. E o filho resta no genou de sua mãe jusqu'à midi. Pui, ele mouru. Vete? Ele monta e l'emporta e l'emporta e l'emporta e a sua mãe. E a sua mãe, ferma a porta e a sua mãe. 26, 27. Métena, Koutou a essa l'emporta e-tê-lui? Te portes-tu bem? Ton marido e a tua mãe se portes bem? Ele responde, Tô vai bem. E, Dê que ele fit alivê auprê de l'homme de dieu, Sur a montaí, Ele envoassa ses pieds, Grazi sa boucha, Pou la reboussé. Mê l'homme de dieu dit, Lê-sla, Ká son âm é dan l'amertur, E l'éternel, Mê l'a caché, E lê-mê l'a prêfé honnête. Alô, Ele dit, Est-ce demandé, Éfes, A Monser Vida? Nespa, Dê, Ne me trompe pas. Cê-sla, Mê l'homme de dieu dit, Lê-sla, 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 KOLERA MEN POU KAPAP GEN O MON LOU TONBI E POU KAPAP FONBA DA E NAN VOU SE YEN O POURE PANI SEVITE O SEVATRO AP TANDE O KOU VOU NAVE BENEDIXYON DA LE GORN DE SESHOU AMEN BON DIO DE NON LENGESA BON DIO AVEO BON DIO POUVRE O ESPERAN KE NOU FON LON PAN KOU GEN KE NOU PA GEN TAN POU NON E DI KANTI KELESSAJ LA MEN NAK FEL NAN FASO PANON E PIL KOPRAN LE BI NAK BOE POU KE NOU KAPAP GENI LE A KI ASSE KOUTA NAN ME DIO YON BAGAY E MDA ME PRESANTO YON SIJEN MATEN SIJEN DA ME PRESANTE O BON DIO PAP KITE O PAN LAZEN BON DIO VEN YON LENGESLA BON DIO PAP KITE O PAN LAZEN NAMEN DIO MOU DIO BOKO TOLA BON DIO PAP KITE O PAN LAZEN MENM SOU E ZER YON BI KROKE GEN YON LOU BON DIO PAP KITE O PAN LAZEN AY MENM SI ZER PETAL LON MENM SI YON MAKI E ZER PEPI YON BA PAY POU PA OESI KESE LAZEN BON DIO PAP KITE O PAN LAZEN GENY YON ZER PAP KITE O PAP KITE Oُ PAP KITE O PAP KITE HOP suburbs MI' KALE YON POU PA À PAP ME BIKONyt손 JONA 之 E até mesmo se você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Nós não falamos História na Bíblia Pois que nós falamos Em livros Que definem como história Porque livros de oua Livros de oua São livros História que contem História oua E histórias que passam em Israël Pois que o Peu Israël é divisé Que é o Peu Israël E o Peu Jida O Dio que nós nos livros Mas cada Peu Salão Que é a mesma família Mas o divisé Porque Divisão para fazer Depis de nossa história Salão Depis de Salão Que é trai Bon Dio E o Peu Divisão para fazer Conte o Peu Que é divisé E o Peu Que é bati Jida E bati Israël Israël Bon Dio E livros Para raconte História Tout o Peu Passam em Israël Bon Dio Profec Eli E profete Eli Elize Non seulement raconte História E raconte Ranconte De profete Salão E non Ranconte L'abit Masionné De profete Salão Fete O Peu E De profete De profete O Peu Que é De fami Vertueze Que la Biti Kote que Yon Poir Raconte História Eli Passam Avec la fam Versa Luta Qui de Go Si Grand Foie Selon Fale Ev Kote Que Li De Feiyon Yon Bak Mirac Kote Eli Te Raconte Le Fem Sa Kote Fem Sa Il Pas Gan Yen La Kali Men Oblige La Retou Sal Posete Bayon Profete Kote Meme Kone Sal Pat Yon Retou Men História Sarete Nan Bibla Pou Mate Grande Foie Se Vot E Selon De Jio Kote Ke Meme Si Ou Gen Peu Peu Ne Chos Bon Je Ta Peu Ne Chos Bon Je Ta Ak Kom Lent Chos Bote An Bo Le Giz La Ap Tik Gras Bagay Et Dezem Bagay Dezem Fem Yon Pal Rakote And L'Ivoire Kise Yon Fem La Fem Sinami Yon Pal Rakote Yon La Fem Sinami Tout An Bon Entrez Yon La Fem Sinami Pon Yon So De Vil Sa Vil Sinami Yon Le Sinem Situ Yon Le Tre Diz Saka Nous Kone Isaka Se Yon La Douze Tribis Israël Bon Djam L'Evise 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 Saga A Ville Saga De Jésus L'Evise 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 10km De Distance 10km L'Evise 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 Elisa foi um pacou profetico. E me não pacou profetico Elisa. Elisa fez um pouco de milan. E me foi um encontro com uma fãm cinâmica com uma fãm que vai matar a través de uma dama que possede como um natu. Uma natu que possede é uma fãm hospitalar. E me foi uma fãm que vai dar. Dezinha uma dama que não não, dama que são fãm respeitáveis. São fãm que respeitem o mundo. Eles respeitem o servidor do mundo. E lá eles respeitem o servidor do mundo. Eles respeitem o mundo. Olha o que é bizarro. Se você respeitem o mundo do mundo, você respeitem o mundo. E esse no passage. Elisa, e não pode fazer um encontro com isso. Mas Elisa foi um convidado de passarmos isso. Mas o dia que o dia porque o Senhor não estava vivando em人has as pessoas não estavam vivando em monjeu as pessoas não estavam vivando em monjeu estão vivando em monjeu tudo querem, elas podem, elas estão vivando em monjeu olha, mas assim, que agora eu estou te convosco mas como Deus façam para mim E se não não pis probleme Nouvele goje saje Nouvele la Nouvele contente a Kaléluia Lêglise la A grampi Lêglise la Menou padako goje E mena hospitalite Fandam E rencontre a Jesus Fandam Fandam E rencontre a Jesus E bi Lê rencontre a Terrize Pardon E bi Damnen Gou bagay Gou el fê Prenye bagay Damnen Gou el fê Lê Conte Marie Diz Che Est-ce que O bagay Bon Est-ce que O bagay Gou el fê Mou da fê O chan Kaj Anlea Pou Tava Lê se vó A servite A Pas sel Mã fê Gita Wadê Lê fê Dormi Lê Hospitante Lê Lê Mã fê É a primeira vida na chão. Mas a gente tem uma chão, porque é um hotel que há. E recebeu a Elize. Eles colocaram tudo o bagaio. E eles passaram na zona. E eles não foram só para comer, não só para comer, não só para comer, não só para comer, não só para dormir. E quando eles estão para dormir, não só para comer, não só para comer, não só para comer assim. Porque agora nós vamos comer. Agora nós vamos comer. Não vai esperar. Gostar de todos os amantes. Não vai ter 4 de plas. Não vai pensar. Não vai ter esperado. Mas não vai ter. Não vai ter 4 de plas. Não vai ter que ter muito grátis. Mesmo que não vai ter que ter que ter muito grátis. Não vai ter que ter muito grátis. Eu a um Jeni como você gastou aqui, e você aprendeu. Assim, você não aprendeu nada de outro, não aprendeu nada de uma palavra, mas всё que é seu dinheiro. Então você não pode você aprender quando você aprendeu. Você pode fazer o meu Deus desplacido. Aí você quer fazer o meu Deus desplacido. E recebe o meu Deus. Porque na vida não tem ninguém que recebe o seu dinheiro. Você recebe? Recebo. Você não vai ser servidário. Você está fazendo a graça servidário. Você recebe o pastor. Você recebe o pastor. Pastor. Você recebe o profeta. Você recebe o graça profeta. Propheta. Evangelista. Você recebe o graça. Evangelista. Evangelista. O que é 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Avala a utiliza a hospitalidade Avala a mantire na 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 Avala a mantire Avala a mantire Avala a mantire Avala a mantire na Amém! 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 Abora monbitid. E se mebra quando monbitid? Men bonje deprasé, bonje fo momento, y moviment bonje fer, se cadê na cadê qui je soa fe, bonje avoir le viz la, mou tellman konganto, ou tellman pen, ou tellman digo, ou tellman radio, ou tellman fwekran, ou pa konza bonje a fea, ton selitek un godon repouse la, ak mou chon repouse la, ak mou del jawa repouse el, pas shopak ospiganti. Coisa te dizer, como eu não sei. Eu já sei que são todos os me dar hmm? Todas as palavras. Todas as palavras você sabe. Porque eu acho que você quer dizer isso e agir. Você quer dizer essa palavra. Eu vou para você e buscar a palavra. Não conhece ninguém sobre isso? e ele ceej DileverAqui é o exercício ali acaba de comer! A gente não conseguiu o tremor do companies. A gente não conseguiu fazer! Não conseguiu fazer, sim, é esse fer Genesis. E aí 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 E aí